Música 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 O quê? Ou 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 ou. Não, pô ou não. Pô, não. Vamos fazer uma coisa muito interessante. O que é isso? 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 Pelo menos, por isso? O quê? Tchau, tchau. 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 É muito mais difícil. É muito mais difícil. A melhor hora. É muito mais difícil. A melhor hora. A melhor hora para a birra, não está?! É um pouco para a birra. Eu estou só por isso. É um pouco para a birra. É um pouco para a birra. A melhor hora. Você está muito bem. Você fica muito bonito. Tchau, tchau. 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 Próximo dia É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.